Pessoal, olha, eu tô com o vestido, esse vestido é um vestido bonito, de festa. Eu, quando eu comprei, eu paguei 30 reais, né, de uma amiga minha. E a Elaine falou assim, que se o pessoal for tudo de jeans, que ela não vai voltar em casa pra mim trocar o vestido. Vou mostrar pra vocês. Olha, esse é o vestido. Vou trocar a Mariana, ó. Vestido bonito, né, pessoal? Olha o vestido da Mariana, esse é o, a Mariana vai com esse aqui mesmo. A Mariana, vai. Graças a Deus, minha mãe trocou a Mariana, que a Mariana fez maquiagem nela. Borrou, tá assim, tá toda perigosa, com o casamento de jeans. Eu tenho que ligar pra ela, não vai. Tem que ligar pra ela. Por que a gente não tá aqui, né, esperando? A gente tá guardando, pensando a mulher procurar achar o cacô. A chuva é, você vai ficar também na chuva? Tem guarda-chuva, Mariana? Tem guarda-chuva? Tenho. E pra sua barba? Pra sua barba, eu tenho. Tá meio cego, mas tenho. Você rapou a perna? Eu não queria rapar a perna, não. O vestido comprido, aí ela enrolou. Você vai ficar queimosa lá. Ah, o vestido, não era pra ver o comprimento. Tem aquele vestido florado, assim, que dava pra você ir. Sei lá, não me importava, não. Florado? Tipo, se fossem aqueles estampados, sabe? Tipo de verão. Ah, eu quero ficar linda e maravilhosa lá. E nós vi um dia especial. Além de nós vir no mercado, na casa da minha sobrinha. Vamos tirar uma foto. Eita! Aí, ó. Vou fazer uma maquiagem rapidinha na minha mãe. É bem simplesinha, só pra nós, hein? Foi bonito. E vou tirar meu batom agora. Armar a juba, que hoje tá bom, porque tá chovendo. Aí vai ficar mais armada ainda. Aí, pessoal, ó os sorrilhos que brilham, pessoal. Vocês maquiagem, ó. A Laus mandou pra mim, Jane, Laíne. A Laus. Ó, manda um beijo pra ela, não vi. Já mandei. Laus e Lauzinha. É. Eu acho que é a Lauzinha. É, fala. Fala pra ela. Gente, eu não tô limpando batom aqui. O batom é assim mesmo. Pessoal, tô maravilhosa, hein, pessoal. Limpei aqui, tá vermelhinho, porque você sabe, pessoal. Eu quero que fica vermelho. Tá. Mandou um beijo pra ela, Laíne? Mandei. Que hora? Mandou não. Beijo, Lauz. É, a Laíne mandou um beijo pra você, Laus. Muito obrigada pelo carinho. Você é maravilhosa, ó. Mulher linda, viu, Lauz? Olha como você acha que eu ia. Você é a culpada de dar beleza. Tem até um lacinho. O lacinho foi o mesmo que fiz, ó. Tá ordenando? Tô feliz, pessoal. Gente, feliz fica mais linda, né? Gente. Nós tá numa correria, chegamos do mercado, fomos arrumar. E a Mariana não quer ser vestida de jeito nenhum. Eita, bora. Já tá indo. Já apagar a luz e vamos. A gente já chegou. Tá tão linda a Ana, vestida de noiva. Ela é maravilhosa. E a Laíne tá lá fora. Você, acho que tá tentando falar com o Jefferson. É, amor. Você tá comportadinha aqui, né? Ela tá linda, maravilhosa. Minha sobrinha. Muito bonita. Eu gostaria de pedir, se fosse difícil, com o nosso bom missionário. É, Guinaldo, faz essa oração aqui conosco. Né? Pode ser? Nosso bom missionário, o Senhor Raul, que é essa primeira oração de início, com o nosso bom missionário. É, vamos orar com o nosso bom missionário. O nome de Jesus. Periguar o teu sobrenatural na vida de esticação. Abençoe a vida de todos os presentes. Pois aqui, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Entrada da noiva. Nós vamos já receber. Ok. Nós sabemos, irmãos, que tudo aquilo que acontece em nossas vidas são acontecimentos e a maioria das coisas que nós escolhemos não são boas. E há escolhas que nós escolhemos que são boas. A nossa vida, ela é, seja cultural, seja espiritual, seja financeira, moral. Está dentro de nós. Isso nós precisamos se renovar todos os dias. Na nossa vida espiritual, na nossa vida constitucional. Está dizendo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 18. E diz o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Farnei uma doutora, aí começa a vir. Quando você começar a ter defeito, você tem que falar com você. Eu deveria ter visto antes, mas agora já era. É a minha esposa. Hoje está fácil, como alguns dias que nós estamos vivendo. Mas, a graça vem de Deus. Mãe e filha, amigos e amigos, irmãos e irmãs. É duas pessoas. Nós queremos escolher as pessoas para nós ter boas amizades. Nós queremos escolher as pessoas para achar que nós vivemos bem. Nós queremos escolher as pessoas para ver como que é. Nós queremos as pessoas do nosso jeito. E não existe, irmãos. As pessoas é você que faz. Amizade é você que faz. Eu fico preocupado com a minha vida. Eu não sei porque fulano não gosta de mim. Então, se você não sabe, não se preocupa. Se ele não gosta de você, é problema dele. Você tem que gostar dele. Eu não sei porque o de Mils não gosta de mim. É problema dele, eu gosto dele. Se eu não gosto, o mal está em mim. Porque a Bíblia diz que nós amamos o próximo. Como? Amar o próximo, como? Amar o próximo, amizade. Façam isso. E não olhem para fora o que está à sua volta. Não olhem e não ouvem o que são dito aquilo que não pertence a vocês dois. Vocês terão uma vida até que a morte separe. No nome de Jesus. Amar o próximo, amar o próximo, amizade. Amar o próximo, amizade, 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 amizade. Pessoal, terminou o casamento. Olha o pai da noiva aqui. Estou mandando um abraço para todos vocês. Meu irmão mais velho, pessoal. É que a mãe era loira e o pai era morena. Anjo, olha que bonito, pessoal. Olha o pessoal, que bonito que ficou. Já terminou o casamento. Por isso que eu estou aqui na porta. Ficou lindo, né? Maravilhoso. Cadê a Laíla? Vamos achar a Laíla agora. Rapaz, está de rosa. Olha o meu sobrinho aí. Deus abençoe, amor. Olha o meu sobrinho aí. Tudo grandão. Deus abençoe, amor. Oi, barraca muito linda, toda maravilhosa. Oi, barraca muito linda, toda maravilhosa. Mas ainda mais. O irmão Daniel é o fim do nosso bom presidente, bispo Amorim. Olha que coisa mais linda. Muito bom. Que coisa mais linda, gente. Chora de sinal de sentimentos. Filho do meu sobrinho. É isso? Mais, hein? Que olha bonito e maravilhoso, ó. Eita! Não está bonito? Dona Elza. Deus abençoe a todos os nossos filhos. Deus abençoe, né? Fotógrafo ali. André. Se sou o que é que é, pessoal? Dá um oi, André. O senhor? O sol nasceu? Deus abençoe, meu sobrinho. Deus abençoe. Senhor Raul, um abraço. Deus abençoe. Estamos sempre aí por aí, se tocando. Simão Paulo Cardosa. Pai e oi. Simão missionária santa. Simão Paula. Carolina. Os demais aí, os monstros da igreja. Simão aparecido, o avô. Chegamos no casamento, pessoal. A Mariana e eu, e a Alain, chegou debaixo de chuva. E a Alain ficou falando umas coisas no canal dela lá que não é verdade. É pra mim atentar. Não, é verdade. Eu falei que eu peguei o buquê, pessoal. Não pegou. Que eu gostei o próximo casar na casa. Ela foi buscar o buquê na cozinha pra entregar pra noiva. A noiva não chegou. Mas você sabe onde eu achei o buquê? Onde? Tá escondido no armário. É que eu aprendi que atar. Eu falei, sou o próximo casar da família. Aí as pessoas... Eu falei, é ué, que é linda assim, eu vou ficar certeira. Nunca. Ela tá comendo o plástico. Ela mandou eu colocar o plástico. Pessoal, a Alain, a Mariana é o caso do sério. Agora explica por que eu... Quase comeram o bolo inteiro lá na festa. E tem bola aqui, então comeram o bolo daqui também. E comeu dois pratadas ainda. E depois, quando a Mariana achou que não bastava, a Mariana colocou no copo e foi comendo com o copo, assim, boiando na água que eu dei a ela. O povo daqui em casa não presta, sabe? Ali atrás tá a mala da Alain. Eu fui com esse vestido aqui, pessoal. Um vestido lindo, maravilhoso desse. Só porque ele brilha um pouquinho. Ó, olha aí. Só porque ele brilha um pouquinho. Aí lá, a Jane. Mãe, você foi de Natal? Eu falei, que de Natal, menino? Só porque eu vesti o vestido... Véspera de Natal não quer dizer que é de Natal. Esse vestido... É vermelho. Mas não é vestido de Natal, Jane. Para com isso. Ela tá linda e maravilhosa e pronta, ó. Ó, toda brilhosa, ó. Vai pro cá, Mariana. Tô linda e brilhosa. Para com a mãe que era linda e maravilhosa, ela acreditou. Tchau, 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 tchau.